Eu vou criar um novo Pop Playtime 3 dentro do Minecraft com modelos 3D Aqui estou eu e o primeiro item que eu tenho que criar é a mão Eu vou começar puxando uma extensãozinha do braço pra poder ter onde fazer os dedos Depois é só fazer os dedos em cima da mão, agora dá uma pintadinha nos dedos Eu vou fazer também o detalhezinho vermelho que a mãozinha do Pop Playtime tem E aqui está minha mãozinha do Pop Playtime dentro do Minecraft Eu também fiz ela poder atirar aqui um gancho no lugar da vara de pesca E esse foi só o primeiro de 7 itens que eu vou criar Mas enquanto isso, meu amigo Guillermo também está criando outros 7 itens diferentes E no final de cada item, o jurado vai votar pra ver qual é o melhor Quem tiver mais pontos no final, vence Vamos pra votação então, o jurado já está aqui e ele não vai saber de quem é cada item Hurtão, vota aí em um desses dois Deixa eu dar uma analisada nesse deck, esse aqui está bonito hein É esse, escolhi esse, está bem melhor do que o outro Infelizmente o Guillermo começou ganhando nessa primeira rodada Mas vamos lá criar o segundo item que eu tenho certeza que eu vou ganhar isso Como o nível 1 já foi concluído, vamos abrir aqui o nível 2 e ver o que que é Ah, é a bateria, então vamos lá pra área de criação Beleza, eu vou começar a criar a bateria aqui E é bem simples na verdade fazer uma bateria 3D Porque é só fazer um corpo quadrado pra ela Pelo menos a bateria do Pop Playtime é quadrada né Agora eu vou pintar ela de amarela em todos os lados aqui Mano, eu tenho que torcer pro Guillermo, não tá fazendo alguma coisa melhor que eu Senão eu vou passar vergonha Agora eu tô puxando uns detalhes meio radioativos nessa ponta Agora é claro, eu tenho que puxar o raio do meio da bateria E essa aqui vai ser a bateria de número 2 Vamos pegar agora aqui os segundos itens Toma aí, dá uma olhada, dá aquela analisada Quem fez a melhor bateria do Pop Playtime 3 A melhor bateria, olha, tenho que confessar que eu gosto de coisas realistas dentro do Minecraft Não, eu vou ficar com esse daqui, viu Eita, belezura Belezura Ah, esse daqui vai pra cá 20 euros e você faz o ganhado Mas ele nem sabe quem fez o que? Sai de preta, Zileia, deixa eu negociar É, 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 eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, viu Vamos lá pra criar o próximo item Agora que a gente já tem o nível 1 e o nível 2 concluídos Vamos clicar aqui pra ver o que que é o nível 3 Nossa Tenho que fazer o catnap, mano E tem que ficar melhor que o do Guillermo Rapaz, Guillermo que se cuide Porque se eu quiser fazer um catnap desse aqui Eu faço Eu vou começar aqui puxando a cabeça dele Porque começar pelo corpo vai ser um pouquinho mais trabalhoso Vamos fazer uma orelhinha pra ele Agora é só rotacionar E copiar a orelha direita no lado esquerdo Puxa um pouquinho do corpo aqui pra baixo também Vai ficar bem bonitinho Aí eu trabalhei um pouquinho nas unhas Ou garras, se dá pra chamar assim Bom, vamos fazer a cabeça em formato de cubo, né Que a cabeça é quadrada Agora vamos fazer as orelhitas Pronto, agora vamos criar o braço Bota na altura do ombro E desce, isso Desce para a barra do tronco Agora mudamos de cor Porque ele é roxo Agora vamos fazer os olhos Assim está ótimo Agora vamos botar uns olitos No dentro dos olitos Vamos dar um sorriso macabro Perfeito Assim está ficando muito macabro E agora Toma um roxão aí pra você ficar esperto Vamos logo fazer uns detalhezinhos aqui na orelha dele E fazer os olhos Que é uma das coisas mais características do catnap Além da boca, é claro E pra boca eu só fiz aquela bocona gigante aberta dele E ficou assim o resultado Depois eu fiz aquela lua que tem no peito dele E aí eu passei umas pinceladas em cima Só pra dar uma textura Pra ficar mais bonito E vamos pra votação Pra vocês verem meu catnap e Minecraft Hurtão, agora você tem que votar em quem fez o melhor catnap Pode virar de frente pra eles aqui Tá, deixa eu dar uma olhada Uma observada Olha, logo de cara já observei que esse daqui Não sei vocês Mas está um pouco mais simples, sabe? Tem tanta sobra e tudo mais Agora esse daqui está bonitão Dá pra perceber que tem dedo, tem mão Está bonitão, tem cara, orelha Quero ele Vamos criar o próximo item aqui, Germo Mano, se o nível 3 foi o catnap Eu estou até com medo de ver o que vai ser o nível 4 Nossa, velho Tem que criar aqui esse miss, mano O que vai ser o 5, o 6 e o 7, então? Vamos logo pra área de criação Eu já abri aqui a área de criação E essa aqui vai dar um trabalhinho pra criar, mano Olha, eu já tenho aqui o modelo da cabeça dela Que por enquanto está meio azul Mas óbvio que depois vai virar rosa E agora eu estou tentando modelar esse cubo aqui Pra ele virar um braço Pra que se miss Perfeito, agora eu vou duplicar essa parte do braço dela E criar o braço ainda maior Porque ela tem um braço gigantesco Maior que o peitoral E olha só a minha que se miss Depois de um tempo Será que eu vou ganhar do Gujermo, mano? Agora sim a parte que vocês queriam ver Tacar rosa em tudo As patinhas amarelas Igual uma galinha de desenho animado Eu vou começar a fazer o rosto dela Mas eu vou deixar pra vocês verem Só na hora da votação Agora vamos fazer a Kissi Que é o gatito de luva e laço Então vamos lá Fazemos a cabeça, o tronco E agora os braços longos da Kissi Ela também tem uma luva Então temos que botar uns detalhes Agora fizemos o braço esquerdo As piernas que são longas Agora vamos pintar de rosa Porque aqui se é rosa E botar a luva dela de amarela Porque as luvas dela são amarelas E o que é também Ajeitar Agora vamos fazer o olho Mas não é preto Tem que ser branco Deixa eu pegar o branco Perfeito Assim Agora vou botar um detalhe preto no olho Guilherme é um excelente artista Beleza, Rortão Agora tem nesse que votar entre este Kissi Ou este Kissi Tá, beleza Eu não sei você, Jaleia Mas ele tá tentando induzir alguma coisa Que possível Guilherme, Guilherme Combinado aqui era a gente ser imparcial Deixa o Rortão votar sem saber quem é Esse daqui tá com um sorriso um pouco perturbador Tá me assustando Tá assustando o juiz Então esse daqui vai ganhar a votação Ele tá mais normal E eu gostei do bracinho também, tá puro E por enquanto tá dois pro Guilherme Dois pra mim Vamos pro próximo item E o item do nível 4 Ué, viajei mano O item do nível 5 agora Nossa, eu tenho que fazer a pistolinha, moleque Ah não Pô, um trabalho, mano Eu tive uma ideia Vamos pesquisar aqui no Google Pistola de água Aí eu vou vir aqui em imagens E pegar uma pistola Que tenha o fundo transparente De preferência Pra eu poder colocar dentro do jogo Cara, eu vou pegar essa primeira mesmo Beleza, agora eu já deixei aqui no Photoshop Sem fundo Vamos virar pro lado do item do Minecraft E agora é só colocar na pasta do Minecraft E torcer pro Guilherme não ter feito uma pistola muito braba Ok, beleza Vamos começar a fazer os dedos Segurando a pistola, ok? Tá, então vamos começar a fazer a pistola Tá, terminou Agora precisamos botar cor Pintar de laranja Nessa parte Botar um de mira aqui E aqui em cima Como se fosse um cartucho Por enquanto tá tudo empatado Mas agora é hora de votar Na melhor arma de pistola De não sei o que lá Do Pop Playtime 3 Beleza Essa daqui Eu acho que eu já vi Essa daqui antes Alguma vez na minha vida Essa nerfzinha? Essa nerfzinha Eu já vi bastante Mas caraca Essa daqui tá modelada Eu gostei dela E por enquanto Tá 3x2 pro Guilherme Vamos ver como que eu me saio No próximo duelo É amigos Estamos chegando no final Nós já fizemos a mãozinha A bateria O catnap A kissy missy A pistola Que deu uma bugada aqui E agora é a vez do nível 6 e do 7 Eu vou abrir o 6 Ai que susto mano Mano eu me lembrei dos sustos do jogo e tal Mas tá Eu já fiz a Pop uma vez E eu acho que eu consigo fazer de novo Tô meio enferrujado Mas vambora Já estou aqui na área de criação Começando a fazer os corpos O corpo né Da Pop Playtime Esse negocinho que eu tô fazendo aqui É pra ser o cabelo dela tá Por enquanto tá parecendo Só as orelhas gigantes De Shrek aí De Warden Mas fica tranquilo Ó eu tô fazendo aqui O vestidinho dela E eu não sei porquê Mas eu super imagino a Pop Num vídeo do Baby Jojima Eu só ataquei fogo na mochila dele Eu não sei como é que chama Essa parte do vestido Mas vamos pintar o vestido De azul Agora eu posso adicionar Umas texturas no vestido Pra não ficar aquele negócio Liso, esquisitão né E olha dá pra fazer Uns detalhes bem bacanas aqui Vai mudando a cor Aqui dá pra adicionar Uns efeitos no cabelo dela também O que dá uma agregada Muito bacana E vamos começar a fazer A base do vestido Pronto Assim Joga um pouquinho pra baixo Agora vamos deixar o vestido Só no pescoço Um pouquinho assim Isso Perfeito Como se fosse O pescoço Coberto de vestido Beleza Agora precisamos fazer O cabelo dela Aqui de um lado Agora copiamos E botamos do outro Perfeito É É só ajeitar aqui Perfeito Pronto Agora vamos pintar O cabelo dela é vermelho E o vestido é azul Agora vamos dar uns detalhes Assim no cabelo dela Aqui tá bom Agora vamos acer os olhos Dar uma decoradinha assim Botar um quadrado Fazer do olho esquerdo Botar um naricito Vermelhito Como se fosse de palhaço E depois vamos Acer a boca Agora precisamos botar Um detalhe cinza no rosto Como se fosse Sombra Assim Isso De boneco Perfeito Agora vamos pintar O vestido de azul Pronto Agora vamos decorar o vestido Já deixamos ele meio antigo Dá uma decorada nas mãos Chegou a vez De você votar E se você votar Mais uma vez Nesse lado aqui A pessoa desse lado aqui Ganha Hirtão Olha a geleia Já de cara Já tô vendo Uma grande mudança Aqui ó Entre vocês dois Vocês tão olhando aí Mas como eu sou juiz Eu desci Olha só Esse daqui tá pequenininho Tá meio achatado Tá bem quadrado Tá meio esquisito Tá feio né Tá feio esse negócio aqui Eu não sei quem fez aqui viu É mas chegando aqui pro outro lado Já tá bonitinho Tá modelando o cabelinho dela De xuxinha Tá legal Meu voto é aqui Senhoras e senhores Ficou tudo pra última rodada Chegou o momento do último item Nível 7 Vamos ver o que tem aqui dentro Ah tem que fazer o disquete mano Tá vamos pra área de criação Mano esse é um dos mais tranquilos Pra falar a verdade Só que eu vou caprichar muito Pra tentar ganhar do Guillermo Eu já tô criando aqui O retângulo O quadrado O formato Sei lá A base Da nossa dis Toca Toca disso Toca fitas Toca fitas Eu já cortei aqui direto Pra parte de pintura Que é a parte mais legal A parte que vocês mais gostam Então vamos pintar tudo de cinza Pra começar a dar a cara de toca fitas Do Bob Playtime Pra esse negócio Agora eu pinto lá o interior Onde a gente enfia a fita né Eu tenho que pintar os botõezinhos agora Vou fazer um botão de vermelho Um botão de verde E um botão de amarelo Aqui embaixo Dá pra fazer aqueles pininhos De refrigeração Eu acho Enfim Uns detalhes Que vão dar uma agregada bacana Só que eu acho que ficou meio pequeno Vou fazer um pouco maior Eu também acho que aqui em cima Cabe mais um detalhezinho preto desse aqui Vamos ver Ai é difícil Tá Foi Mano isso aqui no Minecraft Vai ficar muito legal Agora para finalizar Temos o tocador de discos Já vamos fazer a entrada de áudio Perfeito Agora aqui vai ser Onde liga Vamos pintar de verde então E do outro lado vai ser Onde desliga Aqui vamos pintar de vermelho Para ficar bem selecionado E separado Pronto Assim Perfeito Desse ladito também Para ficar bem detalhado Agora vamos pintar O rádio de alguma cor Vamos botar de roça Metade é roça Metade é azul Agora o outro lado vai ser azul Então vamos decorar agora Onde entra e sai discos Isso preto Preto também Note no Embarro Isso Perfeito E finalmente Chegou a hora da última votação Quem ganhar essa Vence toda a competição Guilherme eu estou muito nervoso Mano eu estou torcendo Pelo que ele vote no meu Boa sorte Tem de leia E se eu ganhar Sabe Ô ô ô ô Não dá ouro É A gente pode dar uma conversada aqui Vota logo aí Hurtão O pessoal está ansioso Para ver quem é que vai ganhar Tá Tem entre esse Toca fitas Vermelha Essa coisa aqui Do MC Brinquedo E o toca fitas Escurinho E o grande ganhador Dessa competição É o Esse daqui É O velho Eu falei que ia ganhar Eu avisei Parabéns Guilherme Foi Foi Tem que merecido Toma Toma Você merece Obrigado Obrigado O YouTube está recomendando um vídeo agora Que ele Acho que você vai adorar Então clica na tela aí Para assistir Para continuar assistindo meus vídeos É muito brabo Vale a pena Beijo no coração de todo mundo E comentem aí se vocês querem o Guilherme No próximo vídeo